Boa tarde, boa noite pra você que tá aí em todo o Brasil acompanhando o nosso SOS do Proenem, é isso aí. Chicão é Proenem, você vai subindo essa hashtag aí nos Trends Topics, né? É isso aí. Hoje a gente tá aqui cheio de gente bonita, visitando a gente, uma aula cheia de assuntos. É a sua salvação para o Enem. Não tem erro, fica tranquilo, fica com a gente aqui no Proenem, que com certeza você vai sair muito bem. Antes de começar a nossa aula, eu quero chamar a lindíssima, nossa amiga, ótima, Zaza. Vem cá, Zaza. Obrigada, meu amigo. Eu tenho uma câmera aqui, ó, particular para mim. Tem isso, ela tá muito chique. Gente, pra você que não me conhece, não assistiu a aula anterior, eu sou a professora Zaza, sou professora de Biologia. Eu estou aqui como mediadora, você vai me ver em todas as aulas da semana SOS Proenem, essa semana que nós nos encontramos, do dia 24 ao 28. E é muito interessante te contar uma coisa. Você pode mandar suas dúvidas através do Twitter, né? Pela hashtag Proenem ao vivo. Você também pode mandar pelo YouTube, porque olha aqui, ó, eu tô acompanhando. Sou eu quem está respondendo tudinho lá no YouTube. Então, você pode falar comigo qualquer coisa que eu passo para o professor Chicão, que é ótimo. Ótimo. Veja bem, essa aula é maravilhosa, porque você pode participar. Chicão, preste atenção. Todas as questões que o professor Chicão escolheu, está aqui, ó, disponível para você na descrição do nosso vídeo. E o que você pode fazer? Você clica nesse link e você mesmo responde, tudo bem? Você vai responder e nós vamos fazer um gráfico com todas as respostas e nós vamos poder avaliar quem marcou letra A, quem marcou letra B, C, D e E, enfim. E a gente vai poder fazer uma média de quantas pessoas acertaram, enfim. Isso tudo ajuda a gente a entender se a questão é mais fácil, se ela é uma questão mais difícil. Então, fica atento à descrição do nosso vídeo para que você possa resolver as questões quando o professor Chicão começar. Tranquilo? Acho que só isso que eu tenho que falar. Ah, outra coisa que eu tenho que falar. Desculpa, gente. Eu sou uma repórter hoje, entendeu? Então, eu tenho aqui, tipo, um texto, né? Ó, todas as aulas da semana SOS Pro Enem estarão disponíveis para você. Elas vão ficar liberadas lá no YouTube. Então, não se preocupe, porque você vai poder assistir várias vezes. Tranquilo? Fica aqui o meu beijo para vocês. Contem comigo lá no YouTube. Eu vou estar aqui ajudando vocês, ok? Vamos lá, Chicão? Pode começar. Vamos lá. A aula está muito VIP com a presença da Zaza. Até rimou, tá vendo? Foi péssima rima. Gente, vamos lá. Hoje o assunto, você sabe, na semana SOS Pro Enem, nessa semana, você escolheu uma revisão, um tema que nós teríamos que falar mais uma vez aqui para que você tivesse mais segurança na hora da prova. O tema escolhido para a nossa aula de geografia foi globalização, economia e trabalho. Um tema super interessante, super atual e que está muito presente no nosso Enem, não é verdade? Daqui a pouco nós vamos mandar beijos para as meninas que estão aqui assistindo hoje, né? Que a gente está aí com presenças ilustres assistindo a nossa aula. A gente fica muito feliz. Mas vamos dar uma corrida para a gente ver, rever um pouco sobre esse assunto tão importante para todo mundo aí que está acompanhando a nossa semana SOS. Esse tema, como você sabe, ele fala da integração global. Como a globalização, como o mundo se torna uma grande aldeia a partir das interações que são aceleradas pelos avanços, especificamente na área de tecnologia, envolvendo a área de telecomunicações e meios de transporte. O mundo, então, que está aqui girando nessa imagem linda que a Ana prepara sempre para a gente, que você fica aí em casa apaixonado, né? Essa integração, ela aumenta as relações socioespaciais. Essa relação se torna meio que virtualizada. Porém, nós temos alguns benefícios muito importantes e você vai ver alguns destes na aula de hoje. Tranquilo? Em relação à nossa globalização, você tem que lembrar que ela é esse grande conjunto de redes que vão conectar todo o planeta. Está na sua tela aí, essa imagem muito interessante, mostrando estas inovações, principalmente a partir do final do século XX. Está na tela, Tom? Está lá. Ah, o Tom é maravilhoso. Mostrando o conjunto de transformações na ordem política e na ordem econômica. Ou seja, não está, essas mudanças não estão restritas à área das comunicações. Elas chegam à vida das pessoas. A política muda, a economia muda e o mundo se torna global. Essa frase você já ouviu, né? Esse fenômeno, ele tem uma vertente econômica, social, cultural. O nosso mestre Milton Santos, que eu falei aqui na outra aula, depois você procura aí nos vídeos, tem outra aula muito interessante também sobre globalização. Nós falamos que o mestre Milton Santos vai trabalhar tanto esse tema, tanto a globalização cultural e também no aspecto político. O mundo, então, vira uma grande aldeia. Seria um retorno às políticas lá dos iniciais, dos primórdios humanos, das aldeias? Será que nós estamos mais ligados? Ou a globalização acaba nos desligando? Nós vamos ver isso hoje na aula. Pensa comigo, como a economia, um aspecto que você pediu para a gente destacar na revisão, como a economia vai ser modificada a partir do processo de globalização. Está na sua tela? Está na tela, Tom? Primeira característica, as grandes corporações surgem. Os dólares, muitos dólares são sempre investidos. E isso muda a vida das pessoas. As atividades econômicas e comerciais são desenvolvidas com maior ênfase. Nós temos também produtos e serviços que são criados e aprimorados. Lembrando o seguinte, gente. O capitalismo trabalha o tempo todo. Eu voltei para a tela, Tom? Olha, o Tom é maravilhoso. Nem pedi para voltar, já voltei. Olha aqui, gente. Até me perdi, Tom. Como eu ia dizer, o capitalismo trabalha com as nossas necessidades reais e as nossas necessidades criadas. E no mundo global, essas necessidades são numa escala mundial. Isso faz com que a concorrência aumente, com que a possibilidade de produtos aumente e a interação fique mais acirrada. Voltando para a tela, né, Tom? Que todo mundo está acompanhando aí. Nós vamos ter uma série de criações de leis e novas normas para modificar, para controlar. Exemplo. Antigamente, nós não tínhamos necessidade nenhuma de leis para a internet. Aqui no Brasil, um fenômeno recente, mais novo do que eu. Mais novo não, eu sou mais novo. Um pouquinho mais novo que Zaza. Zaza já está mais velha do que eu, né, gente? Mais surdo! Eu sou novo, mais novo que lameirão e por aí vai. Então, gente, essas leis são criadas. Moedas surgem. Chico, me dá um exemplo prático. Gente, o euro, né? O euro é um bom exemplo de uma moeda totalmente criada para esse processo de globalização. As fusões estão inseridas na lógica das grandes corporações internacionais. Elas vão controlar o capitalismo monopolista, vai se estabelecer e se expandir, auxiliado pelo processo de globalização. Tranquilo? Até aí você está entendendo tudo? Vamos continuar falando? Três características totalmente ligadas. Zaza, você quer falar, minha linda? Eu tenho uma dúvida. Claro! Você pode responder antes de você continuar? Nós podemos tudo, né, gente? Porque nós estamos na semana SOS Pro Enem. Naquele pique. Pode falar, Zaza. Naquele pique, então, amigo. Vamos responder a dúvida do Maurícios, Brasil. Maurício? O que você... Ah, o Maurícios perguntou o quê, Zaza? Você conta ou eu leio? Eu leio. Leia, Zaza. Relacionada diretamente ao capitalismo? Manda um abraço para Florianópolis. Tins, Zaza e Chicão. Tins, Zaza e Chicão. Esse filme está um... Eu ia falar, está um tesão. Não pode. Não, não. Nada disso. Está um de mão. Está um de mão. Gente, eu mando um abraço enorme lá para Florianópolis. Floripa, o Sul, aquela coisa maravilhosa. Aquelas outras. Eu que gosto de surfar. Porque eu também sou do surf, né, Tom? O Tom está debochando, como sempre. Gente, com certeza, querido Maurícios, a globalização tem tudo a ver com o capitalismo. E o capitalismo se estabelece a partir do momento que a globalização permite a sua expansão. Então, o processo de aceleração, da acumulação do capital é favorecido pelo processo de globalização. Falei muito rápido? Não? Então, vocês são pró-eném. Vocês são maravilhosos. Vocês entendem tudo, né? Daqui a pouquinho eu quero apresentar. No final da aula eu vou mandar beijo. Eu vou apresentar. É bom que você fica comigo aqui até 19 horas. Antes do nosso maravilhoso lameirão que já está aqui para chegar naquele pique, tá bom? E daqui a pouco eu vou apresentar as meninas que estão aqui abrilhantando o nosso dia, tá? Queridos, pensem comigo. Agora nós vamos falar sobre a lógica da automação, da robotização e da terceirização. Três características econômicas que vão alterar totalmente o chamado mundo do trabalho. O mundo do trabalho não será mais o mesmo. A partir do momento que a tecnologia é tão grande que esse trabalho vai ser modificado. Quem falou disso? O mestre Milton Santos. Ele nomeou... Olha ali, o Tom está participando dessa vez. Ele não está demonstrando, não. Gente, olha que coisa maravilhosa. O mestre Milton Santos chamou esse processo de revolução do meio técnico, científico e formacional. O que é isso? A forma com que o homem se relaciona com o meio, não é mais no meio natural, onde a natureza era condicionadora dos processos. Não é mais no meio apenas técnico, onde as ferramentas são norteadoras dos processos. Agora há uma união indissociável da tecnologia na era da informação. Você pode circular informação, mercadoria e pessoas numa velocidade muito maior. Essa grande revolução, a revolução do meio técnico, científico e formacional, vai modificar também o mundo do trabalho. Que é o tema aí escolhido por você de casa. Globalização, economia e trabalho. Não é verdade? A automação, todo mundo sabe o que seria. É a... Ih, quase que não sai a palavra para vocês viram. É a lógica onde os equipamentos serão automatizados. Automáticos. A robotização é um avanço do processo de automação. A partir do momento que o homem, o ser humano, vai ser substituído por robôs. E os robôs vão fazer trabalhos milimetricamente calculados e idênticos, iguais. Na indústria, os produtos precisam ser iguais. Senão a gente toma uma cara de artesanato, né? E para evitar essa cara de artesanato, a robotização vai corroborar. Outro processo muito inerente à globalização e ao mundo da indústria é a lógica da terceirização. A partir do momento que grandes ou importantes setores de cada linha produtiva vai ser simplesmente retirado dessa estrutura rígida e vai ser terceirizado. A indústria, a empresa, contrata uma outra empresa que vai trazer um outro trabalhador que não tem vínculo empregatício direto com a empresa original. A explicação ficou boa, não ficou, professor Azazá? Ele está demais! Altíssimo nível! Porque aqui é pró-Enei, não é verdade, gente? Essa automação, essa robotização e essa terceirização vão ter uma característica muito importante. Elas aumentam a produtividade e reduz a necessidade de mão de obra. A grande consequência desse processo é o aumento da lucratividade. Eu disse agora há pouco que o capitalismo se reproduz mais rapidamente a partir do momento que a gente aumenta, que a gente expande a acumulação do capital. Se eu aumento a produtividade e reduzo a mão de obra, o custo operacional, eu estou aumentando a lucratividade. É tão bom quando você aprende, quando você entende esses grandes porquês. Porque se você sabe o porquê, você faz qualquer prova. Se a gente consegue te fazer aprender, entender o processo, qualquer prova fica fácil para você. Por isso você é aluno aqui do pró-Enei. Estou até cuspindo, vocês estão aqui ouvindo, estão vendo que eu estou cuspindo aqui. Não pode cuspir. Olha, cuspir de novo. Que diz elegância? Automatização, robotização, terceirização. Características da globalização. Você lembra disso na aula do Chicão? Agora eu vou rimar mais não porque eu já não tenho mais o que rimar, né gente? Queridos, a globalização da economia, ela também atinge uma série de áreas. Eu sei que estão surgindo ali algumas dúvidas. Vamos falar, Zaza, que tem uma pergunta interessante? Pode falar você dessa vez. Eu posso, Zaza? Vou dar essa disponibilidade. A gente, a Ferson Leandro participa sempre da nossa aula. Ele mandou assim, Tom, Chicão é pró-Enei. Posso mandar um beijo para ele? Pode, querida. O Jeff é um dos meus alunos mais lindos. Está sempre participando. Sempre participando. Beijo, Jeffinho. O Jeff, posso chamar de Jeff, né? O Jeff, você mandou aí Chicão é pró-Enei. Chupa Tom, porque o Tom, bota aí a hashtag chupa Tom. Porque o Tom, ele não acha que estamos no Trend Topics. Olha aqui, o Jefferson perguntou, a diferença entre globalização e revolução técnico-científico e formacional, existe uma clara diferença a partir do momento que a revolução do meio técnico-científico e formacional, o termo cunhado por Milton Santos, explica a forma de interação direta do homem com o meio à sua volta. Não necessariamente inserida no processo de globalização, que seria uma escalaridade de atuação, no caso esta, escalaridade global. Entendeu a diferença, Jefferson? Eu acho que sim, né? Globalização, escala de localidade e abrangência de determinado fato. Enquanto a revolução do meio técnico-científico e formacional é uma forma de identificar a interação do homem com o seu meio. Ficou bonita essa explicação. Ainda bem que essa aula vai estar aí, você vai assistir de novo, depois, para poder não ter nenhuma dúvida. Tassi Vulgo Candra. Linda também, maravilhosa. É. Eu estou aqui sempre admirada porque são nomes muito interessantes. A criatividade do brasileiro. Tassi, quase que eu não acerto seu nome. Tassi, ela botou assim, por que a formação dos blocos econômicos impulsionou e ainda impulsionou a globalização? Pergunta maravilhosa, Tassi. Você vai ver aqui no nosso slide, e assim eu já começo a explicá-lo, que as grandes corporações vão surgir para cobrir um hiato que vai existir na ausência do Estado forte. Esse Estado mínimo neoliberal, ele acaba enfraquecido e não pode mais oferecer à sua população as suas necessidades básicas. Quem é que só ergue nessa lógica? As grandes corporações. Para que os Estados nacionais não sumam do mapa e percam a sua importância, eles começam a criar agrupamentos. Qual é o nome desse agrupamento? Bloco econômico. Tranquilo, Tassi? Um beijo para você. Zaza, manda um beijo para a Tassi, que ela botou aí na tela. Um beijão, Tassi, para você. Você sabe que é uma aluna muito especial para mim. Um beijo, Tassi, para você também. Gente, Tom, querido Tom, vamos botar na tela para os alunos acompanharem? Vamos falar de algumas características do processo de globalização econômica. Na área da economia, lançarmos a importância da informática, da biotecnologia, da química fina, que são novas áreas do conhecimento na lógica da informatização. Vamos falar também das tecnologias de ponta. A partir do momento que ter uma nova tecnologia vai acelerar a sua disputa com a concorrência. E você já vai sair em vantagem, né? Os equipamentos ficam obsoletos rapidamente. E isso é programado pelo capitalismo na lógica da... Ei, quase que não sai a palavra. Na lógica da obsolescência programada. O que é isso? Antigamente, na época da Zaza, você tinha uma geladeira que durava 40 anos. 50 anos. A Zaza tem na casa dela uma geladeira de 60 anos, que foi de sua avó. É rosinha, tão bonitinha. Só que agora, quando você casa, por exemplo, eu casei há 6 anos. Aí comprei uma geladeira. Você sabe que a minha mulher já quer trocar a geladeira? Diz que não funciona, diz isso, diz aquilo. Mas os produtos já são pensados para acabarem mais rápido. Chicão, por que tem que acabar mais rápido? Simples. Porque se acaba mais rápido, você compra mais rápido. É uma crueldade, mas é uma realidade. E o termo disso no capitalismo é obsolescência programada. Termo que foi questão do Enem. Eu não vou dizer o ano, que eu não posso mentir. Mas depois você procura lá nas provas, que uma resposta da questão do Enem era exatamente isso. Obsolescência programada. Termo bom para o nosso Enem. Voltando para a tela, esta imagem com as nossas informações, a gente vai dizer que o dinheiro dos investimentos, ele começa a circular numa escala internacional. Não preso mais aos países. Vai existir uma busca constante por melhores condições financeiras e melhores mercados. E isso está numa lógica da competitividade, né gente? Quanto mais circular o dinheiro, eu vou buscar os lugares mais atraentes. Os fatores locacionais são bons exemplos disso. As grandes corporações, eu acabei de falar, lembra o que eu falei? Quando eu respondi a pergunta da Tassi, Tassi, aqui a resposta da sua pergunta. As grandes corporações internacionais vão liderar esse processo. E os blocos econômicos serão um novo, formarão esse novo padrão. Um padrão de interação econômica. Os países vão se organizar para controlarem ou participarem mais ativamente da economia a partir dos blocos econômicos. Eu estou com eles, Tom? Eu estou, não estou? Agora, Tom, vamos mostrar para os nossos maravilhosos alunos para o Enem o impacto da globalização sobre os empregos. Gente, você não concorre mais com o cara do Brasil. Você está concorrendo com o japonês. Você está concorrendo com o cara de Singapura. Você está concorrendo com o cara de Hong Kong. Por que isso, Chicão? Por que isso? Porque a escala de atuação das grandes corporações é uma escala global. Como está nessa linda imagem que a Ana trouxe para nós. As empresas vão buscar cortar custos buscando atratividades nos diferentes países. E isso também está inserido no custo de pessoal. Para que isso? Se eu diminuo o custo e também, juntamente, aumento a produtividade, eu consigo ampliar a lucratividade. Nessa lógica nova, vão ser eliminados vários postos de trabalho. E isso tem que ser muito bem explicado. Estes postos que são retirados da estrutura produtiva dão nome a um novo tipo de desemprego. O chamado desemprego estrutural. Que não coincidentemente apareceu aí na sua tela. O desemprego estrutural é aquele gerado pela introdução de novas técnicas, novas ferramentas, extraindo, consequentemente, funções da estrutura produtiva. Aqui eu coloquei um exemplo muito interessante, mostrando, por exemplo, os caixas automáticos. Você vai agora num banco e antes você tinha que enfrentar aquela filha enorme para ficar lá na atendente. Agora não. Você pode muito mais rapidamente acessar o caixa eletrônico. Chicão, mas qual o problema disso? A funcionária que ficava no caixa eletrônico. Ela não pode mais ficar. E aquela função acaba saindo do dia a dia da população. Outro exemplo muito interessante que eu trouxe para vocês é a das fábricas robotizadas que vão dispensar operários. Grandes teóricos como David Harvey, por exemplo, vão dizer que as indústrias do futuro serão fábricas apenas formadas por engenheiros. O maravilhoso historiador Eric Rubensbaum vai corroborar com essa teoria, dizendo que a fábrica vira um lugar de criação e não mais de repetição. Quem é que repetia? O operário. Mas agora quem repete no lugar do operário? A máquina. A robotização vai estar intrinsecamente ligada a esse processo, diminuindo os empregos pelo Brasil todo. Tom, eu adoro o Tom porque ele fica ali balançando a cabeça, concordando com tudo. Tom, está entendendo tudo de desemprego estrutural? Tudo, tudo, tudo. Tom, você fez assim, Tom? Achei que era não. Mas, gente, você não pode esquecer. Porque vai que o Enem coloca uma questão de desemprego estrutural e aí você confunde com conjuntural. O que é o desemprego conjuntural? Você tem uma função, mas momentaneamente você está fora do mercado de trabalho. Isso se chama conjuntura. Agora, o desemprego estrutural, a minha função laborativa é retirada da linha estrutural de montagem de determinado produto ou da prestação de determinado serviço. Tranquilo ou não? Tranquilo, né? Dúvidas? Dúvidas. Podemos ler dessa vez? Ô, Zaza, você pode tudo. Então, opa, não me oferece isso. Tudo e muito mais. Ah, Zaza, eu conheço de outros carnavais. Um dia eu vou fazer um vídeo falando da época que eu conheci Zaza. Não faz isso não, faz isso não. Vamos lá para as dúvidas. Gato, vamos lá, Chicão. Gato não, gatão. Tudo meu no aumentativo. Exatamente. Captain Comando. Mandou o seguinte para você. O Capitão. É o Capitão. Tem que aprender a falar, Zaza, porque é uma coisa chica. É Capitão. Ah, Capitão. Lê, Zaza. Chicão, meu amigo, posso dizer que a globalização começou com o mercantilismo? Se não, quando começou? Olha, querido Capitão, um abraço para você que fala comigo lá no Instagram. Nós estamos juntos lá. Sumiu, sumiu. Volta para mim, então. Que sumiu aqui, ô, Zaza. Quem que sumiu aí? Oi. Ani, sorry. Olha aqui. Voltou, voltou. Eu gosto de olhar para eu lembrar bem. Olha aqui. A globalização começou quando? Isso, vários teóricos vão debater. Mas para o Enem, pensa assim. Com a expansão marítima comercial, iniciamos o processo de mundialização. E aí o mercantilismo vai estar ligado com o modelo econômico predominante à época. Uma expressão do nosso capitalismo. Ou um pai do nosso capitalismo. Logo, ligar o mercantilismo ao processo de globalização, ao seu início, é interessante. Ligando, principalmente, a lógica da expansão marítima comercial. Primeiro momento que os países saem de si e vão buscar novos caminhos através do mundo todo. Tranquilo? Vou continuar aqui, Zaza? As outras estão inerentes ao assunto já dito. Tá bom, Zaza? Tem mais duas aqui, ó. Vê se você acha que tem a ver. Que aí eu leio essas duas aqui. A outra, a última que teria mais a ver, a Marília. Um beijo, Marília Medeiros. Pode falar, então? A Marília perguntou exatamente o que eu acabei de responder. Se eu vou ler, já que a gente citou, né? Marília falou assim, gente, professor, porque muitos historiadores dizem que na época da grande navegação ocorreu uma pequena demonstração da globalização. Naquela época não havia grande interação. É isso que eu acabei de explicar, Marília. O início do processo de aumento de integração, que pode ser entendido pela globalização, é sim no processo de grande navegação. Tá bom, Marília? Por isso que existe essa conexão histórica. Mas, claro, a escalaridade ainda não era global. Até porque grande parte do mundo ainda estava por ser achado, entre aspas, e bem aspas, esse achado, né? Olha aqui, o desemprego estrutural foi pra você, você tá bem tranquilo. E aí a gente começa a falar como fica o trabalho na ótica global. O crescimento do processo de terceirização é um problema enorme da lógica de globalização. Vamos pôr essa imagem na tela, Tom? Ótimo! Viu, gente? Eu botei a imagem na tela e eu abaixei pra pegar o negócio e caiu. Vocês viram como é que é no ao vivo? Tom está ali sempre debochando. Gente, tá na sua tela? Uma empresa contrata outra. Eu já expliquei isso aqui hoje. A empresa não tem mais, já voltei pra você, a empresa não tem mais a sua obrigatoriedade em contratar. Ela contratando uma outra empresa pra executar determinado serviço, ela acaba diminuindo seus custos operacionais. Porque, e aí, vamos pensar bem, a proliferação do subemprego é enorme, né, gente? Você sabe muito bem que acaba existindo um problema grave nessa lógica do subemprego a partir do momento que os bancos, que os sistemas industriais não estão mais ligados diretamente à empresa matriz. Isso economiza, mas gera um problema pro trabalhador. A gente vai continuar vendo isso daqui a pouquinho. Gente, quais são os impactos diretos da chamada terceirização? Que é o grande exemplo de terceirização, tema que caiu em 2013 na prova da UERJ aqui do Rio de Janeiro, a nossa Universidade Estadual, e tá aparecendo aí na tela. O impacto da terceirização vai ser, primeiro, tá aí na sua tela, o aumento da precarização do trabalho. O trabalho não vai ser mais valorizado e, muitas vezes, nem respeitado. Segundo tópico que está aí na sua tela, a empresa reduz os custos com o serviço realizado. Falei agora há pouco. Também falei que a empresa terceirizada, a empresa contratada, acaba oferecendo uma remuneração muito inferior. Por exemplo, ao salário mínimo, gente. Isso é gravíssimo. O trabalhador não vai ter nem a mínima condição de acesso a uma lei, a uma garantia trabalhista. Outra que está aí na sua tela é a menor estabilidade de seus empregos. A gente chama, muitas vezes, isso de contratos temporários. O funcionário vai trabalhar por nove, dez meses, quase nunca mais do que um ano, para não gerar vínculo empregatício para a justiça trabalhista e isso tira a estabilidade do trabalhador. Imagina você trabalhar sabendo que daqui a pouquinho vai ser substituído, vai ser trocado. Isso não é bom, né? Não gera um clima interessante nas empresas. E outra característica, outro impacto da terceirização está na sua tela. O serviço terceirizado, para ser rentável, ele tem que ter um custo muito menor. Se ele tem um custo menor, ele passa diretamente por cortes na folha salarial. Quem é que paga pelo preço da terceirização? O trabalhador. E isto não é bom. Como diz Boris Casoy, isto é uma vergonha. Só o Tom lembra, porque o Boris é da época do Tom, né? Não da minha, eu aprendi isso com o Tom aqui no Proenem. Gente, Marx, brilhante, quando fala do trabalho e também na lógica global, essa termologia fica muito evidenciada. Eu falei do Marx e as meninas ficaram rindo aqui. Daqui a pouco nós vamos saber por que elas riram tanto de Marx. Quando falamos de Marx, a gente percebe que ele faz uma crítica muito séria à economia política. Principalmente se referindo ao desemprego estrutural. Por que ele faz crítica ao desemprego estrutural? O exército de reserva, ele vai ser composto exatamente por uma massa de trabalhadores que está aguardando uma vaga. Ou seja, estão na reserva. Se eles estão... Ih, a voz falhou, vocês ouviram, gente? Se eles estão na reserva, gente, ele coloca em pressão o funcionário que está no posto de trabalho. Porque o empregador tem a clara ideia de que se aquele funcionário não se sujeitar, existe uma reserva muito grande para explicar e exemplificar uma reserva muito intensa, né? Para ocupar a vaga desse trabalhador. E isto não é nada bom. O exército de reserva, então, vai ser uma termologia importante, cunhada por Karl Marx e está muito presente do Enem também. Vai que cai uma questão dessa, né? Vai ser uma maravilha. Vai ou não vai? Então, gente, vamos falar também das principais mudanças no trabalho na globalização. Primeira mudança, o trabalho informal aumenta. O vínculo empregatício está fragmentado, desregulado. Segundo, a crise dos sindicatos. Como o sindicato vai representar classes trabalhadoras que, mesmo sendo únicas, possuem condições trabalhistas tão diversas. Segundo, terceiro, a maior rotatividade dos empregos. Falei agora há pouco que a estabilidade empregatícia é colocada em jogo, por exemplo, com a terceirização. Outra lógica é o deslocamento constante de fábricas e empresas. A partir do momento que os fatores locacionais agora estão numa escala global, a empresa se localiza exatamente onde foram oferecidas melhores condições. E aí, vamos pensar bem, o operário que trabalha no ABCD paulista, quando a Volks resolve ir para a Bahia, ele vai acompanhar? Não. Ele se torna um desempregado ali no ABCD e a Volks vai oferecer um emprego, muitas vezes com salário menor, lá na Bahia. Isso é muito ruim para o trabalhador. É uma mudança clara nessa lógica. Outra coisa que vai ocorrer é o aumento da luta pela preservação dos direitos trabalhistas. Nós estamos vivendo um momento... Vai que este é o tema da redação. As leis trabalhistas estão passando, por um momento, numa escala mundial de desregulação. O Brasil está inserido nesse processo. Você sabe que as reformas trabalhistas previdenciárias, que estão sendo propostas pelo atual governo, vão colocar em xeque esta prática. Será que o Enem falará disso? Não sabemos. É uma possibilidade. Outro aspecto dessa mudança do trabalho é a diminuição da renda dos trabalhadores em nível mundial. Só que isso gera um problema. Se eu reduzo a renda, eu reduzo, consequentemente, o consumo. E se eu reduzo o consumo, eu afeto diretamente o funcionamento da economia. Se eu diminuo o salário do trabalhador, eu acabo atrapalhando a economia de se autorregular. E isso é um tiro no neoliberalismo. A gente sabe disso. Os aspectos... A gente falou tanto de globalização e vale a pena elencar alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos dessa globalização, fazendo uma grande revisão para você. Primeiro, está na sua tela essa imagem linda que a Ana trouxe para nós. Os aspectos positivos da globalização, para resumi-la, podemos identificar como avanços causados pela evolução dos meios tecnológicos. Podemos identificar como grande difusão do conhecimento. É um exemplo o ProEnem. Você está aí no Brasil todo assistindo a nossa aula e o conhecimento está se multiplicando. Que conhecimento nunca é diminuído. Ele sempre aumenta, sempre multiplica. Ainda mais quando tem gente maravilhosa assistindo a gente. A maior difusão comercial e também de investimentos é outro aspecto positivo. O cara lá do Japão pode se interessar por uma necessidade específica de uma comunidade aqui na Chavea, aqui no subúrbio carioca e ajudar lá do Japão. Isso é uma possibilidade que só a globalização traz, né? Antes não era possível. Esses são três dos principais aspectos positivos. Mas eu já quero falar com você dos aspectos negativos, exatamente. Olha que coisa triste. Aumento da desigualdade social. Ao mesmo tempo que a aldeia global, que é unir as pessoas, ele nos segrega. Ele nos, ou ela, nos divide. E essa desigualdade sempre gera violência. Desigualdade não permite crescimento. E a desigualdade social é uma característica negativa da globalização. Outra característica negativa é que os países ricos acabam superacumulando as suas riquezas. Ao invés de distribuírem, não. A riqueza fica concentrada. O aumento da concentração de renda é outro aspecto negativo da globalização. Outro aspecto negativo é a desigual forma de comunicação entre os diferentes territórios. Todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, possuem acesso, por exemplo, à informática. Infelizmente, ainda não. Isso vem melhorando. E daqui a 20 anos, esse assunto, esse aspecto, eu vislumbro e torço que ele se torne obsoleto. Porque eu espero que essa globalização, vamos falar como Milton Santos, da globalização como fábula, Tomara que ela chegue a todas as pessoas. E que os avanços dela possam chegar a essas pessoas, modificando a sua vida, né? Fala, Zaza. Teve um comentário lindo aqui agora. Um comentário. De uma aluna. Eu nem vi o nome dela, desculpa. Mas que ela disse assim, que graças à globalização, ela está na Espanha assistindo a sua aula. Oh! Arriba! Arriba! Eu vou achar teu nome. Como é que fala? Olá, que tal? Olá, que tal? Como vai a ustedes? Está péssimo esse espanhol. Vamos tirar do ar de dizer que é falha técnica. Não. Vamos falar em português. Mais um beijo. Não sabemos o seu nome. É que eu vou achar o nome dela. Eu vou chamar de beijo espanhola que não fica bem. Mais um beijo para você aí da Espanha que está assistindo o Brasil. Está assistindo o Brasil. Está assistindo o Chicão. Já virei Brasil, Tom. Está assistindo o Chicão em todo o mundo. Chicão é Trend Talks mundial, Tom. Chupa, Tom. Fala, Zaza. A livreira de Sevilha. A livreira de Sevilha. A livreira de Sevilha. Me manda uma passagem para Sevilha que eu te dou aula particular. Olha, Zaza. Ficou bom isso? Não ficou bom? Minha mulher está assistindo. Ela não vai ficar assistindo. Que absurdo. Mais um beijo para Sevilha. Um beijo. Eu não sei falar. O beso. Deve ser isso em espanhol. Fala, Tom. Fala, Tom. Viugue. Fala beso. Em espanhol. O Viugue está aí de boca cheia, gente. Depois eu que sou o gordo da equipe. Não sei por que é isso que eu estou emagrecendo. E, gente, essa desigual forma de comunicação, eu tenho certeza que daqui a pouco vai estar todo mundo assistindo para o Enem lá no Senegal, lá na costa do Sauípe. Costa do Sauípe é aqui perto da Bahia. Eu não sei por que eu fui lá. Olha, eu ia falar. Costa do Marfim. Costa do Sauípe. A do Sauípe já assiste o Pro Enem. Um beijo para você. Mas do Marfim nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Olha aqui. Para fechar os aspectos negativos, a gente tem que falar da hegemonia dos principais polos de poder. Estados Unidos. Agora eu quero falar com os Estados Unidos. Vamos para a tela. Estados Unidos, pelo amor de Deus, essa hegemonia está matando. A economia norte-americana, ela cresce achatando as outras. E isso é um problema da globalização. Voltamos ao primeiro problema. O aumento da desigualdade. Não dá para aguentar isso, né, gente? Mas é um problema que a gente vai superar com mais estudos, mais técnicas em cima da globalização. Depois desses aspectos negativos, nós vamos às questões. E as questões hoje são feitas de uma dinâmica maravilhosa. Você vai ter um tempo para assistir, para fazer essa questão. Nós vamos ter a Zaza, a garota do tempo, a Maju Coutinho, aqui no Proenem. Um bom é ter Maju, mas a Zaza é Proenem. É Proenem. É melhor rimar assim. É melhor rimar assim. Se não, é melhor rimar assim. Se não, todo mundo é medido. Olha que imagem linda. Essa imagem maravilhosa. A pessoa não está muito maravilhosa. Parece até a Zaza daqui a 30 anos. Mas fala assim. Que absurdo. É. Você dando aula no Proenem daqui a 30 anos. Zaza está linda aqui. Olha aqui. A charge que você está vendo aí em casa. Diz assim. Enquanto isso, na escola Planalto, aí a professora Zaza, daqui a 30 anos, diz assim. Bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. Essa charge do Milô vai questionar um processo muito claro. que a gente vai ver nas questões. Enquanto eu vou te explicando, você tem alguns segundos. Né, Tom? Quantos segundos? 30? 15? 15 segundos. Ou já acabou o tempo? 15 segundos. Os segundos que atualizarem aqui a minha página. Olha aqui, gente. Olha aqui. Vamos voltar. A professora está explicando. O mundo ao norte, ou o norte do mundo, grande, importante, relevante. Enquanto isso, o sul está achatado, exprimido, comprimido. Isso mostra uma clara dicotomia entre a visualização ou a visibilidade, a palavra que eu queria, diferenciada do norte para o sul. Isso vai estar presente na questão. Gente, aprende. Se você ler o assunto, se você ler a charge, se você ler o texto e entender o que ele está dizendo, quando você chega na questão, é só procurar o que está dito. A voz está falhando. Você percebeu, Zazaca, a voz está falhando? Estou percebendo. Estou trabalhando. Eu estou naquele pique. Mas para você vale a pena, que você vai estar na faculdade, depois você vai me mandar lá no Instagram, que você foi para a faculdade e eu vou ficar tão orgulhoso como a gente fica todos os anos. Olha aqui. A ilustração de Milô Fernandes é uma crítica à ordem global atual. Além disso, ela faz referência. É só visualizar. Vamos pelo método da eliminação. Mas antes eu quero perguntar, Zaza, já atualizou? Já atualizamos. Isso aqui é pró-ENEM, são outros 500 do Brasil. Tivemos 563 respostas. Espera aí, quer dizer que nós estamos em primeiro lugar? Nós estamos em primeiro lugar, Zaza. Sempre em primeiro lugar? Olha, eu vou tirar a roupa, se eu continuar, e vamos tirar do ar, não pode. Eu não tiro, mas a Zaza tira. Jamais, promaiores. Para a gente continuar em primeiro lugar. Eu quero agradecer a vocês, todo o Brasil, o carinho que a gente recebe. Eu estou chorando tanto que as lágrimas vão para a barriga, estão acumuladas aqui. Não é gordura isso. É lágrima de alegria por você estar aí no Brasil todo. Pró-ENEM em primeiro lugar. Vamos chupar? Chupa. Não, deixa eu mandar chupar a concorrência. Mas já chupou a concorrência? Vamos saber. Que o meu tempo está quase acabando. Amigo, a letra A, 18,4% das pessoas votaram a letra A. E deixa eu falar, Céu, não é? Não, fala no final. Deixa eu falar tudo. Fala tudo, então. Letra B, 14,7% das pessoas marcaram a letra B. Aham. Letra C foram, Goeira Minutboy, 4,9%. E a letra C foi desprezada. Na dúvida, cê de Chicão, hein, gente? É verdade. A letra D, 57,4%. E a E ganhou 4,9%. A E foi humilhada. A E foi humilhada. Gente, você aluno do Proenem, quando eu mostrei a imagem, vou até voltar na imagem, quando eu mostrei o Norte Grande, o Sul Baixo, tu olhou para a questão? Olhou? Já viu? Letra D, Divisão Internacional do Trabalho, em que os países do Sul, subdesenvolvidos, são dependentes do Norte e desenvolvidos. A nossa Ju Azevedo perguntou para a gente como é que seria essa relação da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho. Está aqui na questão que a gente trouxe, querida Ju. é representação da lógica de interferência direta dos países na economia global. E aqui está bem claro. Os subdesenvolvidos, dependentes do Norte desenvolvido. Você viu a charge, respondeu a questão fácil. Porque você é aluno Proenem. Naquele pique, vamos para a questão número 2. Aqui o gabarito sendo confirmado, ficou vermelho. Vamos para a 2. A 2 é o texto dele. Quando falamos de um texto dele, a gente tem que chorar. Milton Santos, o mestre, maior geógrafo, que já existiu no Brasil. Um beijo para o Nordeste. Terra do Milton. Milton foi do Nordeste para Sorbonne. É muito chique esse Brasil. Olha aqui o texto dele. O texto dele diz assim. A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. No fim do século XX, e graças aos avanços da ciência, produziu-se um sistema de técnicas, presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer o papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema técnico uma presença planetária. Só que a globalização não é apenas a existência desse novo sistema de técnicas. Falei disso agora há pouco na aula, quando diferenciamos revolução técnico-científica e formacional do processo de globalização. Olha o que está aí no texto do meu ex-professor Milton Santos, repetindo a frase. Só que a globalização não é apenas a existência desse novo sistema de técnicas. Ela é também o resultado das ações que asseguram a emergência de um mercado dito global, responsável pelo essencial dos processos políticos atualmente eficazes. Aí você vê a opção falando da globalização. Pensa comigo. Considerando o enunciado anterior sobre o processo de globalização na sociedade contemporânea, assinale a alternativa certa. Vamos ler essas alternativas, Azar? Vamos ver aqui a porcentagem de acertar. Já está aí, esses alunos estão ótimos. 249 respostas. Muito obrigada para quem está participando, viu gente? Participa naquele pique. Muita gente não fez essa porque achou mais difícil, né? Tinha texto, ficaram com preguiça de ler. Pode ler a questão, hein? Vamos lá. Fala aí, Azar. A letra A ganhou 17,1% de pessoas votando. Pera aí, não, é para falar no texto não. É porque eu ia dizer o que não é. A letra B, 12,9%. Ih, está fraca. A letra C, 9,7%, está fraquinha também. A C está humilhada. A D foi humilhante, 58,3% de acertar. Olha, mais do que é da outra questão. Vocês estão cada vez melhores. Exato. E a E ganhou só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Calma aí que é difícil, gente. 1,3%. Sabe o que é isso, Azar? Os alunos que não aguentaram ler até a E nem escolheram ela, tadinha. É mais ou menos isso. Na verdade, Cão, eles já sabiam. Já sabem. Claro, só que vocês sabem. Porque olha a letra D, Zaza. Atualmente, as relações econômicas mundiais, compreendendo a dinâmica dos meios de produção, das forças produtivas, da tecnologia, da divisão internacional do trabalho e do mercado mundial, são amplamente influenciadas pelas exigências das empresas, corporações ou conglomerados mundiais, multinacionais. Gente, é claro que é esta a resposta. A partir do momento que a grande corporação internacional vai determinar a sua localização e escolher a partir dos fatores locacionais presentes. E um destes fatores vai ser exatamente a mão de obra. Seja ela qualificada, seja ela abundante, seja ela barata, o empregador escolhe isso. Logo, a resposta da D, você de todo o Brasil que participou, até de Sevilha, da Espanha, um beijo. Holanda. Holanda está aí também. Está aí também. Eu quero África. Alguém da África, manda um beijo pro Chicão. De África pra África, é o encontro dos mundos. Claro que não, que eu estou bem menor que o mundo. Olha aqui, letra D é a resposta. Relações Econômicas, a partir do momento que a grande corporação ganha ênfase. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, não dá tempo mais? Vamos ou não vamos? Mais uma. Mais uma? 56? Vamos para a questão 3. A questão 3 do João Carlos Moreira e do Eustáquio. Diz assim o texto. Embora tenha suas origens mais imediatas na expansão econômica ocorrida após a Segunda Guerra e na Revolução Tecnocientífica ou Informacional, a globalização é a continuidade do longo processo histórico de mundialização capitalista. Vamos à questão, você participando aí, fazendo e escolhendo a sua resposta. O texto é autoexplicativo e a pergunta diz assim, com relação ao desenvolvimento do capitalismo, sua mundialização e globalização, é possível afirmar que... Vamos para verificar. Já temos aí os dados, Zaza. Já temos. Olha, muita rapidez. O ERA Boutibós, que eu estou calculando, a garota das respostas está calculando para vocês. Calculando, ela está no cálculo, olha gente. Olha, 235 respostas, vamos olhar aqui. Letra A ganhou 6,6% dos votos. Letra B, 24,7% dos votos. Essa já foi mais disputada, né, Zaza? Agora, a letra C, Chicão, 64,8% dos alunos votaram. A letra D ganhou apenas 1,8% dos votos. Humilhante, humilhante. E a letra E ganhou 2,7% dos votos. Qual é a resposta, amigo? A resposta não podia ser diferente, você aluno para a ANE, está atento, está acompanhando. E falou certo, a chamada terceira revolução científica e tecnológica, vem contribuindo intensamente com a integração entre os mercados. Uma vez que possibilita maior grau de flexibilidade aos capitais internacionais, inclusive na perspectiva de substituição do dinheiro de papel pelo dinheiro de plástico e virtual em tempo real. falamos disso quando falamos de criações de moedas, por exemplo, né? A gente fica por aqui, nessa nossa aula maravilhosa do SOS ProENEM. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Fala na última semana antes do ENEM, depois tem o nosso aulão na véspera ProENEM. Nós vamos estar juntos. Fala, Zaza. Não, era exatamente isso. Ah, eu vou falar para você. A véspera ProENEM vai acontecer 4 do 11, a partir das 16 horas. E no dia 5 do 11, a partir das 19 horas, você vai encontrar aqui os mais lindos professores do Brasil para acompanhar. Tom, fala Tom. Lembrando que é horário de verão, hein? Horário de verão. Você é do Brasil todo. Está um sol lindo aqui no Rio de Janeiro. E nesse sol lindo a gente manda beijo para todo o Brasil. Eu quero mandar beijo para as meninas que eu não falei nem o nome. Qual é o seu nome? Juliana, aqui do Rio, né, Ju? Um beijo para a Ju. Natália. Um beijo para a Natália, daqui do Rio também. Olha só. E você? Bia. Bia, eu te conheço. Você foi minha aluna de algum lugar. Não, Bia. Gente, eu olhei para a Bia e falei, meu Deus, ela vai saber de onde eu fui professor dela. Um beijo para vocês. Eu quero mandar um beijo. Vem cá, Tom. Vem cá, Tom. Vem cá, Lameirão. Eu vou mandar um beijo. Vem cá, Lameirão. Rápido que já acabou o meu tempo. Vamos tirar do ar bruscamente. Olha aqui, gente. Lameirão vai estar sexta-feira em Petros. Vai ou não vai, Lameirão? Vou. Fala. Mas, ah, manda um beijo para o Coutinho e para o Fonseca. Vem cá, manda um beijo. Nossos filhos de Petros. Beijos. Você é de todo o Brasil. Fica com Deus. Tomara que essa aula tenha te ajudado. Fica com a gente na semana SOS Pro Enem. E a gente volta quinta-feira, se Deus quiser. Um beijo, Petros. Um beijo, Brasil. Um beijo, Espanha. Um beijo, mundo. Tamo junto. Pro Enem. A preparação que vai além. A preparação que vai além.